3,5 milhões de gaúchos fazem parte do grupo de risco que podem receber a vacina da gripe nos postos de saúde do Estado. Na primeira semana da campanha, mais de 1,2 milhão de pessoas foram imunizadas. A vacinação contra a gripe começou uma semana antes, no Rio Grande do Sul, em relação ao resto do país. O objetivo é imunizar a população antes da chegada do frio. A meta é vacinar 3,5 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. Quem é que pode receber a vacina pelo SUS? São as crianças acima de 6 meses, 0,25 miligramas, e adultos acima de 60 anos, crianças até 12 anos de idade. Os dados de deficiência física e pessoas com doenças crônicas, com asma e bronquite, também têm direito a receber a vacina. Também estão no grupo de risco, gestantes, profissionais da saúde, do sistema prisional, indígenas, presos e mulheres em até 45 dias após o parto. Eu faço a vacina porque eu sou portador de uma cardiopatia crônica e também pela idade. Eu estou muito satisfeito com a vacina. Depois que comecei a fazer vacina, eu nunca mais peguei aqueles resfriados muito fortes. São resfriados fracos. No último ano, cerca de 2,7 milhões de pessoas receberam a dose da vacina da gripe no SUS, no Rio Grande do Sul. O Estado vacinou 80% do seu público-alvo. A rede particular oferece a vacina tetravalente, que imuniza contra 4 tipos de vírus. O valor cobrado gira em torno de R$ 80 a R$ 100. A vacina trivalente contra a gripe, contra a influência, ela protege contra 3 tipos de vírus da gripe. A vacina quadrivalente, ela protege contra 4 tipos. Ela inclui um tipo a mais da família B. É recomendado que as pessoas que estejam apresentando febre ou tratando uma infecção grave aguardem a resolução dessa doença para fazer a vacinação.